Como foi o seu ano esportivo? Quantos quilômetros você percorreu? Quais foram as modalidades? Você sabe? Eu sei e eu vou te mostrar. Roda a vinheta! Música Fala, corredores! Tudo bem? Estamos chegando ao final do ano de 2020. Um ano pra lá desafiador. Aliás, um dos mais desafiadores dos últimos tempos. Ano que nós tivemos que inventar formas de nos manter ativos e nos reinventar pra poder manter nossas modalidades esportivas ao longo do ano. Principalmente na metade do ano, onde houveram várias exceções de mobilidade. Nós tivemos que dar o nosso jeito, mas conseguimos. Pois é, meus amigos. E ao longo desses 12 meses, você lembra quais modalidades esportivas praticou? Corrida, caminhada, bike, ciclismo indoor, subiu escada, fez funcional, natação. Você lembra de tudo isso? Quantos quilômetros percorreu? Como foram feitas as modalidades? Se você inventou em uma moda, iniciou uma modalidade esportiva diferente? Lembra de tudo isso? Não lembra. Tenho certeza que não vai lembrar de tudo. Porém, se você, assim como eu, usa o Strava, eu já uso o Strava, inclusive, há muitos anos, sabe que ao final de todos os anos, o Strava gera um relatório anual com todas essas informações pra gente poder compartilhar e postar nas mídias sociais. Pois é, esse ano não é diferente. Esse ano é o Year in Sport, um ano, então, muito marcante pra todos os atletas, seja eles amadores, profissionais, iniciantes ou de longa data. E, em primeira mão, eu estou trazendo pra vocês como será o relatório Year in Sport de Strava de 2020. Vamos fazer o seguinte? Coloca na tela aí o meu relatório pra você ver como é que vai ficar, talvez, aí o seu, ter uma noção. E daqui a pouco eu volto. 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 detalhe, se você é um assinante de Strava, ainda tem acesso a 4 informações exclusivas no seu relatório. Número de conquistas. O ritmo médio. A velocidade média. E qual o horário que você foi mais ativo. E qual o horário que você foi mais ativa. e pronto? E aí é um assinante? E aí é um assinante? E aí é um assinante. pro ano de 2021. cada vez mais importante. E aí é um assinante. E aí é um assinante de Strava. E aí é um assinante de Strava. E aí é um assinante. E aí é um assinante de Strava. Tudo é programa quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag. Programa quilometragem tudo junto. Pra poder comprar essas postagens de foto lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.